Salve, salve, nação Tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Bora Leão. A gente vai trazer as últimas notícias que aconteceram nessas últimas horas, tá? Então vai deixando teu like, teu curtido, teu joinha pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever, caso não seja inscrito e ativar todas as notificações pra não perder nada, beleza? Bora que bora que a gente tem muita coisa pra conversar, tá? Tem Galvão Bueno pedindo a punição dos torcedores envolvidos no atentado, na tentativa de homicídio aos jogadores do Fortaleza e sua comissão, tá? A Federação e Polícia de Pernambuco oferecem recompensa pra informações sobre o atentado contra o Fortaleza. Tiago Galhardo, que infelizmente vai precisar ficar afastado por uma semana. E CBF também confirma a alteração do horário do jogo do Fortaleza, tá? Tudo isso e muito mais a gente vai trazer agora pra você. Você já sabe, deixa o teu like, curtir, do joinha, que fortalece e muito aqui o nosso trabalho. Ativa as notificações porque você sabe, no Bora Leão, a notícia é imediatamente. Então você não perde nada quando tá com o sininho ativado. Bora que bora que a gente tem muita coisa pra conversar. E vamos iniciando logo com ele, tá? Galvão Bueno, que pede a punição imediata dos vândalos envolvidos dos torcedores do esporte contra o Fortaleza, tá? Vamos escutar um trecho aqui do canal do GB, tá? A gente, pra você assistir por completo, vou também deixar o link na descrição. E até aqui, muito pouco foi feito. Ninguém foi detido, preso ou realmente acusado de participar desse ataque desmedido. E olha que a polícia estima que aproximadamente 80 pessoas dele participaram. Muitos podem ser identificados através de imagens. E até agora, só um se entregou à polícia, mas não teve nome divulgado e foi liberado. Não foi preso, porque não houve flagrante. Então, convenhamos, são pelo menos dois crimes claríssimos. Tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Mais grave, nenhuma entidade se manifestou com energia, nem na área esportiva, nem na sociedade civil. As respostas aos ataques têm de ser rápidas, precisas. E, por enquanto, só tivemos ações na área esportiva. A perda do mando de campo do esporte e uma atitude muito bonita de jogadores do esporte entrando com a camisa do Fortaleza para o clássico contra o Náutico. Mas ainda é pouco, é insuficiente. A indignação contra esses atos bárbaros tem que entrar em campo. Quem se indignou foi o técnico do Palmeiras, o português Abel Ferreira. Em primeiro lugar, gostava de manifestar a minha solidariedade com o Fortaleza, os seus jogadores, o seu treinador, todo o staff. Eu, quando vi as imagens, fiquei realmente assustado. Eu acho que estes episódios mancham e de que maneira as coisas boas que o futebol brasileiro tem. E a única coisa que eu peço, se é que eu posso pedir alguma coisa, é que as entidades responsáveis por fazer cumprir, que sejam exemplares, porque sinceramente eu acho que o futebol brasileiro merece, porque tem coisas, como disse, coisas absolutamente extraordinárias, merece que as entidades comecem a tomar medidas exemplares. Mais pessoas como ele têm que reagir. Estes atos de vandalismo não podem voltar a acontecer, não podemos permitir que esses criminosos fiquem impunes. E que jogadores voltem para casa, como voltou o Dudu, companheiro do Thiago Galhado. Olha o diálogo dele com a filha, como foi, como ouvinte. É a pergunta da minha filha, perguntando o que aconteceu, se eu machuquei no trabalho. Por que foi a esposa do trabalho? Ela fala que está cuidando do papai, ela e minha esposa cuidam muito bem de mim. Está sendo bem difícil, mas é o momento que, se Deus quiser, a gente vai superar. Então, CDF, Federação Pernambucana, STJD, Sindicato dos Jogadores, Polícia Civis e Militares, Ministério Público e também, sim, também, sim, o Ministério do Esporte, que até agora não se manifestou. O recado para todos vocês é um só. Esses criminosos não podem ser chamados de torcedores. Precisam ser punidos com rigor, com todas as forças da lei. Está aí, você que está acompanhando aí, o desabafo de Galvão Bueno. Ele que é um grande jornalista, esportista do nosso Brasil, grande narrador também. E, com isso, a gente já coloca aqui na tela para vocês que a Federação e Polícia de Pernambuco oferecem recompensa para informações sobre o atentado contra o Fortaleza. A recompensa é de R$ 1 mil para quem dá informações sigilosas. Tudo naquele padrão. Depois de seis dias, estão começando a se mexer. E, falando em federação, também a Federação Cearense de Futebol, junto com a sua diretoria jurídica, nas pessoas dos diretores Eugênio e Leandro Vazquez, impôs no dia de hoje, que, no caso, foi ontem a pedido do presidente Mauro Carmélio, manifestação dos autos da medida cautelar da Procuradoria do STJD, que visa atontar metivas desportivas cabíveis à espécie no atentado sofrido pela gremiação Fortaleza Esporte Clube. A Federação Cearense de Futebol, nesse ato, vem em defesa dos interesses do futebol cearense e da integridade física de todos aqueles que fazem parte do nosso futebol. E requisitou ao STJD a sua manifestação que a extensão da concessão da medida liminar, igualmente, o julgamento nesse sentido, para que toda e qualquer partida realizada pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, no estado de Pernambuco, sejam suspensas até que o estado comprove efetivamente de garantias de seguranças às equipes visitantes. Está aí a Federação Cearense também entra nessa briga para punir essa questão dos vândalos e também pela questão do clube do esporte, que aparentemente não está fazendo muita coisa. Eu vi algumas pessoas comentando que o presidente Yuri Romão estava tentando uma reunião com a governadora do estado e até agora nada. O estado também está sendo omisso nesse caso. E aí a gente fica imaginando que a impunidade vai ser isso mesmo e pronto. Infelizmente. Até as próprias palavras do presidente Marcelo Paes, quando perguntado, depois que chegou de Recife, foi que a impunidade aparentemente vai ficar e todo mundo parece saber que vai ficar por isso mesmo. Infelizmente, essa é a notícia que ninguém queria ficar escutando. Mas a CBF também confirmou a alteração do horário da partida entre Fortaleza e Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. Antes o jogo estava marcado às 18h30. O jogo ocorrerá agora às 20h deste domingo. Se mantém o estádio e foi um pedido da TV. Muito obrigado, rapaziada. Vai deixando teu like para curtir o teu joinha para fortalecer aqui o nosso trabalho. Não esquece de se inscrever caso não seja inscrito. E um recado muito importante. Seja membro do Bora Leão. A partir de R$ 2,99 você vai estar ajudando a gente de forma mensal. E com isso a gente fica cada vez mais fortalecido nessa produção de conteúdo. O link está na descrição e a gente conta com o seu apoio. Valeu, tamo junto e até os próximos conteúdos. Ativa as notificações para não perder nada. Valeu, fui!